Onde que a noite sacava, o que me ama, esperava por ti, A aparecer-se afinal, torturando este ser que te adora, volta, fica comigo só mais uma noite, Quero viver junto a ti, volta, teu amor, fica comigo, e não me desmorece, A noite é nossa, e o meu amor me apetece, hoje eu quero mais, quero ternura em nossas vidas, Quero viver, por toda vida, pensando em ti. Quero viver junto a ti, volta, teu amor, fica comigo, e não me desmorece, Quero viver junto a ti, volta, teu amor, fica comigo, e não me desprece, A noite é nossa, e o meu amor me apetece, hoje eu quero mais, quero ternura em nossas vidas, Quero viver, por toda vida, pensando em ti. A noite é nossa, e o meu amor me apetece, hoje eu quero mais, quero ternura em nossas vidas,